Tu, 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 tu Cinema artesanal Mambembe O projeto criado pelo educomunicador mineiro Felipe Tavares já produziu seu primeiro curta-metragem E agora Guri foi rodado por jovens em situação de risco numa parceria com a ONG Conviver Saber Social a Rede Pipa e o Oi Futuro No plano geral de hoje, Felipe conta mais sobre o projeto O cinema artesanal Mambembe é uma proposta que surgiu junto com o Juliano de uma construção de um cinema para a cidade Daí eu já com uma experiência com os jovens, com a juventude junto com o Evandro e junto com a ONG Conviver Saber Social a gente propôs um desdobramento de um projeto que era o Caio na Rede Mídia que já trabalhava educomunicação com os jovens a gente fazia ali reportagens, fazia pequenos vídeos, pequenas esquetes às vezes cômicas, às vezes trágicas mas tudo no subjetivo, no universo lúdico do jovem do caso da criança criança e adolescente, está ali entre 13 e 17 anos os grupos que a gente geralmente trabalha e o amadurecimento desse projeto que é o Na Rede Mídia ele se voltou mais para o cinema onde a gente quer construir histórias ali da forma mais simples possível dentro da realidade dos jovens A gente produziu o E Agora é Guri que é um curta-metragem de 15 minutos bem bonito, onde você conta uma história de uma criança com os problemas na escola então, dentro daquele universo da juventude, do jovem a gente configura essas histórias a gente monta esses roteiros de forma colaborativa a gente não senta e escreve, é tudo online então é um Google Docs ali, colaborativo onde cada um vai inserindo as ideias a gente vai montando o texto, eu dou um tratamento final a gente apresenta para o órgão no caso a ONG Conversa Bessocial seja Adelaide Lagoa Santa e filma, junta com os jovens e começa a filmar o contato dos jovens, das crianças ali com a produção audiovisual foi inédito daí eles participaram de todo o processo mesmo de produção, de pré-produção, de produção de pós-produção câmera, claquete a gente construiu uma claquete com madeira a gente utilizou a iluminação baseada em holofotes de jardim tudo muito artesanal mesmo, muito rústico, muito básico mas que você tem ali uma base de construção do que é realmente um set de filmagem sempre é título de oficina tem os pequenos workshops, pequenas oficinas ali onde a gente media essas situações trabalha ali, porque não são atores então tem um trabalho de não ator, de imersão de técnica mesmo, de pegar na câmera ver as funcionalidades jogar a luz, ver ali o que aquela luz quer dizer, como é que se desenha com aquela luz para aquilo ali ser agradável aos olhos de quem vê nosso próximo projeto agora já é com a terceira idade a gente vai para Piranga e vai gravar com a terceira idade antes que esqueçam antes que me esqueçam que é um filme da primeira professora dessa cidade a gente exibe o material no próprio bairro a gente faz uma sessão experimental com data show convida as pessoas os pais as crianças para eles se verem a gente faz essa visão na rua mas a gente também hospeda na internet então a gente tem um canal no YouTube que é o Lampejo onde você tem lá os vídeos que a gente já produziu e você tem no Facebook você tem o canal da Rede Pipa e o canal da Conviver Saber Social que é a ONG parceira que está colaborando com a gente para produzir esses vídeos junto com os jovens está escrevendo em pequenos festivais que estão com o edital em aberto para poder circular isso e para o jovem ver que aquele produto ele é bem visto é legal e ele pode ser exibido em outros lugares além é o cinema como ferramenta de uma educação além muros você tem ali uma proposta de desdobramento além da escola e utilizando o cinema como uma ferramenta para aqueles jovens despertar o senso crítico ter um conhecimento que também se produz cinema no Brasil e que é possível fazê-lo graças às tecnologias das DSLRs a gente tem uma tecnologia hoje muito mais acessível muito mais simples muito mais prática para a construção de vídeos com uma qualidade muito grande passando isso para o jovem ele tem um reconhecimento que ele é capaz de construir de contar de criar narrativas a respeito da própria vivência da própria experiência e do mundo que ele está inserido ali no caso no bairro Aeronautas lá em Lagoa Santo Cine Magazine Apoio Cultural Hospital Mater Dei Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte Apoio Cultural de Incentivo à Cultura de Incentivo à Cultura